Olá meus amigos do canal Cocheira Canto Curto, alô Moisés, muito obrigado aí ó, obrigado pela confiança adquirir um reprodutor do Moisés do Sul, Santa Catarina, na divisa ó, olha aí ó, chegou aqui bem um barbudo branco, para dar um choque de sangue nos meus barbudos brancos aí ó, um excelente reprodutor tá na muda, esse tem linhagem, linhagem especial aí pessoal, linhagem especial o barbudo ó, galo de 3,4 kg olha, tamanho, bonito galo, gostei do galo Moisés, muito obrigado pela parceria, você vai sumar no criatório aí da Cocheira Canto Curto, vou cruzar ele nas relíquias, cruzar na relíquia barbuda ó, bichão ó, galina, muito obrigado, Deus abençoe tua criação aí, forte abraço, fica com Deus, e obrigado também ao meu amigo Dirceu, que fez o frete para mim também, e trouxe, conseguiu fazer essa parceira aí, fazer essa corrida para mim, muito obrigado